Fala aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Mais um vídeo aqui se iniciando com o Daniel Pizzaiolo plena quarta-feira, chuvosa, início de mês, fraco. Por que que é fraco? Porque a nossa cidade aqui é uma cidade turística e pra isso depende de turismo, de pessoas na cidade. Se não tiver pessoa aqui gente, olha, os iniciantes assim tipo igual eu, passa perrengue. E é nessa hora do perrengue que você tem que estar preparado, sabia disso? É, se prepara meu querido, senão você passa perrengue, perrengue que eu falo assim na minha situação entre aspas, né? Por que? Porque a maioria das coisas aqui gente, eu compro à vista, isso mesmo, por que que eu tomei essa decisão? Por que? Primeiro, eu não pago funcionário aqui, certo? Como vocês já sabem, a maioria é eu, minha esposa e meu filho. Então, por não pagar funcionário, a gente optou em estar comprando à vista. E aí o que acontece? Nessas épocas fracas, por você não vender muito, e quem tem funcionário, quem tem vários boletos, torna-se preocupante isso, sabia? No meu caso, como a gente compra à vista, igual catupiry, estava barato, fui lá, peguei duas caixas. Mussarela eu pego toda semana, gente, entre uma e duas caixas. Quando eu tenho uma caixa e pouco sobrando, eu vou lá, pego mais uma caixa e pago à vista. Então, o que acontece? Eu vendendo ou não, eu não tenho a preocupação de estar pagando meus boletos. Então, por esse motivo, eu procurei trabalhar à vista. Se eu cheguei à conclusão, se eu tenho como pagar, eu prefiro pagar do que ficar devendo. Porque quem trabalha com giro na mercadoria, depende que essa mercadoria vai embora. Porque se não for embora, está ali no estoque, o boleto está para pagar e você não vendeu. E aí? Se você não tiver uma reserva, como é que você vai fazer? Vai ficar com pendência. Ou vai lá passar o cartãozão, né? É uma maravilha, porque o cartãozão te salva e aí você não vende. E aí, o que você vai fazer? Você precisa pagar o cartão. A fatura chegou e você já tinha outras coisas para poder pagar nesse cartão. E aí, galera, é onde começa a bola de neve na tua vida. É onde começa aquela bola que não tem fim. E aí você se embanana no cartão de crédito, você se embanana com os fornecedores e você começa a ficar sem crédito. E isso é horrível. Por quê? Porque por mais pouco que eu vendo aqui, a gente tem uma despesa alta, né? Por semana aqui, numa base de uns 4, 5 mil. Entendeu? Então, imagina você torcendo para que venda. Aí chega uma época dessa, que é uma época de primavera, onde aqui só chove e faz frio. Então, a cidade não tem ninguém. E você vai depender dos seus clientinhos que você tem. Aí nem todo mundo come pizza todo dia. E como é que você vai fazer? Começa a entrar o desespero. Aí muita gente vem falar que pizzaria não vende. Muita gente vem falar que pizzaria só serve para afundar a gente. Por quê? Porque a pessoa não pensa, a pessoa não calcula, a pessoa não procura aprender para poder pôr a mão na massa. A pessoa prefere estar pagando funcionário, né? Se eu aqui tivesse uma demanda alta, obviamente que eu estaria vendendo bem, certo? E, obviamente, eu precisaria de funcionário. Aí sim, eu teria que ter funcionário, eu teria que ter ajudante, eu teria que ter garçom, eu teria que ter atendente, eu teria que ter caixa, eu teria que ter escambar quatro. Entendeu? Então, é nessa hora aí que você tem que saber mais ou menos aí o que você está fazendo. Para depois você não se arrepender. E depois vir falar que todo o seu investimento foi em vão, que não valeu a pena. Não. Você tem que saber aquilo que você está fazendo. No meio de tudo isso, né? Nesses aí ainda, eu estava conversando com a minha esposa para saber quantos meses a gente estava aqui. E a gente já está aqui há 11 meses já. Vocês acreditam? Há 11 meses que eu já estou aqui. Achei que era 10, mas não é. Dia 3 agora, a gente fez 11 meses. Novembro, agora a gente faz um ano aqui com a nossa pizzaria. Está fácil. Poderia muito bem estar falando para vocês aqui, né? Ó, gente, está fácil, está maravilhoso. Está demais isso daqui. Olha, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam fazer o que eu faço. Porque, sabe, isso aqui é uma maravilha. Se engana. Se engana com isso. E muitas vezes você cai na ilusão de que isso aqui é um conto de fada. E aí, como sempre no final, tem uma história feliz. E muitas vezes essa não é a história de muitos que põem a cara igual eu coloquei. Então, calcule. Veja bem o que você está fazendo para não fazer besteira. Em tudo isso, galera, eu cheguei à conclusão que pizza tem que ser cara. Vocês concordam comigo? Gente, pizza tem que ser cara. Eu queria vender aqui e trabalhar aqui com pizzas mais baratinho, com o preço razoável. Aí a gente consegue se manter. Por quê? Porque é só a gente. Se eu tivesse funcionário, talvez eu não estava dando amigo nisso. E eu cheguei à conclusão, pizza tem que ser cara. Por que pizza tem que ser cara? Eu vou explicar agora para vocês. Veja bem, eu vou dar aqui exemplo para a minha família, tá bom? Eu, minha esposa e mais dois filhos. A gente sai para comer por aí, para almoçar, é prato individual. Não tem prato que sai de três, quatro, cinco pessoas. Aí vamos colocar barato, tá bom? Barato por aí que eu vou achar aqui, quinze reais um prato. Para almoçar. Aí quatro pessoas já dá sessenta reais. Mais refrigerante, né? E muitas vezes não serve pet na mesa. Aí tem que ser lata. Cada lata de seis a oito reais. Só aí, meu camarada, já gastou quase oitenta reais só para almoçar. Quanto a gente saiu para almoçar? Eu gastei cento e quarenta reais com almoço, simples e refrigerante. Cento e quarenta reais. Beleza? A gente estava em cinco. Tinha mais um colega com a gente. E aí, você vai comer um lanche? Aqui na minha cidade, o lanche mais barato aqui é vinte reais, certo? Aí você vai comer com mais quatro pessoas? Já dá oitenta reais. Mas a bebida já vai para cento e cacetada. Aí, a pessoa vem aqui ou em qualquer outro lugar que seja pizzaria. O cara senta com a família dele. A pessoa pede uma pizza de mussarela. E a pessoa pede um refrigerante de dois litros. Porque aqui na mesa eu sirvo dois litros. A pessoa paga cinquenta reais. Encheu, certo? Ele e a família dele comeu. Pagou cinquenta reais com refrigerante. Aí você vai cobrar dez por cento. A pessoa acha caro. Acho um absurdo. Que ele não pode pagar isso porque já é caro. Como que é caro? Sendo que você sai para comer por aí, besteira. Qualquer sentada de mesa aí é cento e cinquenta pontos. Cento e vinte conto, cento e oitenta, duzentos pau. Aí você vem aqui na minha pizzaria. Come por cinquenta reais. Vocês são famílias e falam que está caro. Pelo amor de Deus. Não é assim não, gente. Agora vocês entenderam porque pizza tem que ser caro, gente. A pessoa vem aqui. Igual esses dias aí. Sentou aqui. Acho que foi oito pessoas aqui na mesa. Sentaram ali. Juntou aquelas duas mães ali. Essas duas primeiras aqui. Oito pessoas na mesa. Pediram duas pizzas. Pediram refrigerante. Comeram. Saíram satisfeitos. Pediram mais quatro esfirrinhas doces. Não deu cem reais. Estava em oito. Não deu cem reais. Porque as pizzas aqui é barato. E é boa. E eles falam. Nossa, que pizza maravilhosa. Gostei e vou voltar sempre. Por quê? Porque a pessoa vem aqui com a família. Come e paga barato. Sai dando risada. Em qualquer outro lugar por aqui. Qualquer pizza de mussarela é 60 reais. Uma portuguesa 85, 90 pau. Então, pizza tem que ser cara. Cheguei a essa conclusão. E eu acho que vocês também tem que fazer o mesmo. Ah, Toninho. Mas se eu fazer isso aqui na minha cidade aqui. Eu vou passar fome. Porque as pizzas aqui é barato. Ah, beleza. Eu estou falando de mim. Estou falando da minha situação. Estou falando como que é a gente aqui. Cidade turística. Né? Tem pizzaria por aí. Que é 30 conto. Que é 19,90. E aí? Eu não posso opinar na situação lá que o cara está fazendo. Eu tenho que saber eu aqui. Porque eu trabalho. Porque eu faço. Eu ponho a mão na massa. É eu que faço massa. É eu que corto os insumos. É eu que faço tudo. Então, eu sei quanto custa cada centavo aqui que eu ponho como despesa. Eu sei quanto que vale aqui a minha mão de obra. Eu sei quanto vale aqui a mão de obra da minha esposa, do meu filho e daqueles colaboradores que muitas vezes vêm aqui fazer um vídeo com a gente. Então, por esse motivo, gente, pizza tem que ser caro. Prestaram atenção? Pizza tem que ser caro. Porque você sai para comer por aí. Um lanche, um hot dog, um almoço, para comer uma porção. A porção aqui é 120 pau. Entendeu? Fora a bebida. Aí você toma uma cerveja, você toma não sei o que lá, já vai para 180 pau, 200 pau. Aí o cara vem aqui, paga 50 reais numa pizza, mais refrigerante e fala que está caro. Ah, pelo amor de Deus, não é assim não. Acha que a gente está aqui o quê? Para poder trabalhar de graça, para poder ficar servindo aqui de graça. Não. Ah, Tony, mas por que você está falando isso agora? Porque, gente, com o tempo você vai trabalhando. Com o tempo você vai se conhecendo. Com o tempo você vai sabendo o que vale a pena você ter, o que vale a pena você não ter. Entendeu? Muitas vezes a pessoa vem aqui, uma pizza de mussarela, e ele fala, ah, quero dois pedaços disso, dois pedaços daquilo. Vai ver aqui o cara sai aqui com quatro sabores aqui para dar uma merreca. E está barato. Está barato. Tem uma família que eles vêm comer aqui quase todo santo dia. Eles são um excelente cliente. E a gente tem eles aqui como cliente VIP. Aqui eles têm tratamento aqui, sabe? Esse tipo de gente a gente tem que tratar com excelência. Não é porque está aqui todo santo dia, não é porque pede pizza diariamente. É porque são pessoas gente boas. Eles entendem que eles aqui, eles comem bem, eles são bem tratados, eles fazem questão de pagar 10% e saem satisfeitos. Então, vocês entenderam o real motivo do qual você tem que saber o que você está fazendo para você não se perder lá na frente? Tem que saber o que você faz. Então, por esse motivo, eu cheguei à conclusão, pizza não pode ser barato. Pizza tem que ser caro. Caro, não exageradamente. Você tem que mais ou menos acompanhar aqueles que estão ao seu redor. Porque, às vezes, o cara está lá com uma qualidade bem inferior do que a minha e é caro. E eu estou aqui com uma qualidade de excelência e eles falam que é barato. Então, você tem que ser compatível a ele. Você tem que ser compatível com a concorrência. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vem aqui, a pessoa fala que é de excelente a pizza. A pizza é maravilhosa. E quem come uma vez aqui, come sempre. Para esse cliente, fiel a gente. Eu volto a repetir. Pizza tem que ser caro. Pizza, gente. Desde o início do processo até o final, tem muita história antes disso. Eu acho que o seu trabalho, a sua mão de obra, a sua dedicação, tem que ter um valor. Você tem que fazer com que isso seja valorizado. Você tem que ser reconhecido na sua cidade. As pessoas precisam saber que você está ali para fazer o seu melhor. Para você se dedicar e fazer um serviço, um produto de melhor qualidade. Com isso, você ganha nome, você fica reconhecido. Como eu estou sendo aqui. A gente está 11 meses aqui e as pessoas falam que a gente está... Algumas pessoas falam que a gente, muitas vezes, está até no lugar errado. A gente tinha que estar em um lugar mais chique, em um lugar bacana. Mas, está bom. Eu sei o tempo que eu preciso estar aqui. A gente deu uma investida aqui. A gente deu uma arrumada. Porque antes disso, a gente não vendia o suficiente para a gente. A gente vendia umas pizzinhas, vendia outra. Isso aqui não era tão legal de você chegar a sentar aqui e ficar à vontade. Aqui era estranho, aqui era feio, sabe? Então, a gente melhorou com iluminação. Melhorei com iluminação. Dei uma pintada no salão. Coloquei esse balcão para cá. Entendeu? Mudei algumas coisas. Então, o visual ficou bem melhor. Ficou bem mais bonito. Agora, a pessoa vem aqui, ele se sente agradável aqui. Troca uma ideia. É muito bom o atendimento de você chegar, trocar uma ideia, conversar com a pessoa. Entendeu? Isso aí faz com que a pessoa goste do ambiente. A pessoa se sinta à vontade. E isso vai fazendo com que ele fale para outras pessoas que aqui tem excelente pizza. Vai lá que lá você é bem atendido. Lá você come bem. Entendeu? E a maioria fala que está barato. Só que agora eu já vou começar a dar uma reformulada no meu cardápio. Vou dar uma reformulada nele. Vou dar uma melhorada. Porque algumas coisas aqui também andei trocando para melhor. Então, se o meu cliente, ele vem aqui atrás de qualidade, ele precisa ter qualidade. Ele precisa comer uma boa pizza. Por isso que as coisas têm que mudar. Se Deus quiser, daqui até o final do ano, a gente vai estar cada vez melhor. E isso faz com que você vai prosperando. Você vai se sentindo cada vez mais vontade de trabalhar e tendo satisfação naquilo que você faz. Você vai se sentindo na obrigação de melhorar o seu trabalho, a sua qualidade, o seu atendimento. Para que as pessoas se sintam bem aonde você está. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um videozinho do Planeu Peito Sayori. Vou terminar aqui. Acabei de fazer minha massa. Acabei de fazer minhas esfirras. E agora eu vou cortar alguns insumos para a gente dar início à nossa quarta-feira. Essa semana vai ser boa. E agora já vai entrar o pagamento. Então, a gente vai trabalhar legal. Só que com chuva atrapalha. Mas mesmo assim, os pessoalzinhos ainda vêm, sentam, comem. Quando está frio, dá fome. No calor, também dá fome. Mas aí o pessoal está em ritmo de festa. Porque calor aqui, o pessoal vem, se diverte, curte, faz bagunça. E aproveita de comer tudo isso aqui. Quando não vem comer, liga. E é muito bem atendido. E com isso vai fazendo com que a gente permaneça aqui fazendo um ótimo trabalho. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já gostou aí, comenta. Deixa a sua opinião aqui. Que para mim é muito válido. Entendeu? Curte aí o nosso trabalho. Abraço. Doninho Pizzayo.